Estação TJ informa. O projeto Verde Novo do Poder Judiciário contribuiu para a urbanização de Cuiabá com o plantio de novas árvores. A iniciativa, que conta com parcerias do poder público e privado, amenizou os estragos causados pelo crescimento da cidade, que põe em risco o título de cidade verde. A ideia de arborizar a capital de Mato Grosso surgiu em dezembro de 2017, quando o Juizado Volante Ambiental desenvolveu o projeto Verde Novo. Com a ajuda de vários parceiros e da população, o Judiciário tem realizado doações e plantio de mudas de árvores frutíferas, como caju e tamarindo, e ornamentais, como os coloridos e pês. Neste ano, o Parque das Águas foi beneficiado com novas mudas, e os frequentadores do parque também foram beneficiados com a ação. Eu peguei o IP amarelo, o IP roxo e Jacarandá, que o Jacarandá eu não conheço, mas vou plantar na minha chácara aqui na Estrada do Manso. Excelente a iniciativa, né? Eu peguei aqui, foi Romã e Jabuticaba. A gente precisa da nossa capital, uma cidade verde como era, que eu já vi Cuiabá. Então esse projeto veio para ajudar uma Cuiabá melhor. O juiz Rodrigo Curvo afirma que a responsabilidade de preservação é de todos. Visando a mobilização da cidade, de todos os setores, poderes públicos, iniciativa privada, organizações sociais, escolas, universidades. Criarmos uma melhoria na arborização, visando o controle da sensação térmica, a nossa terra é muito quente, e de modo a melhorar a qualidade ambiental e a qualidade de vida de todos os cuiabanos. O cantor de Rasqueado, o Pescuma, abraçou a causa e plantou uma árvore no Parque das Águas, um tarumeiro. É efetivamente ser a cidade verde, de fato. E para ser uma cidade verde tem que ter o verde. E plantar uma árvore é espalhar o verde, é perpetuar o verde e é verdejar Cuiabá. De dezembro de 2017 a outubro de 2019, o Projeto Verde Novo realizou cerca de 250 ações. De conscientização, em mais de 80 bairros de Cuiabá, que possibilitaram o plantio de mais de 70 mil mudas de árvores nativas e frutíferas. Com informações, Helene Coimbra.